Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com a de Warzone 2. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar de uma arma que é extremamente poderosa. É a arma mais forte do Warzone 2.0 e muita gente menospreza ou não joga com ela. Ela consegue superar ataque V, a RPK, no TTK do jogo, né, que é basicamente o dano. Ela é mais forte que as principais armas em destaque do Warzone. Eu tô falando da HAL-MG, tem uma classe aqui atualizada pra vocês, onde tá mandando bem demais, tem excelente quantidade de munições. O controle de recuo é o mais fácil entre as melhores pra jogar. Ela só tem dois efeitos, ela puxa a mira um pouco devagar, que aqui tem alguns ajustes que vai te ajudar nisso. E o ponto, que esse não tem muito o que fazer, o reload dela é mais lento. Só que tem um perk que ajuda a dar uma contornada nisso. Fica ligado que eu vou te mostrar todos os detalhes, tá? Mas se você é novo, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você é muito bem-vindo, deixa o likezão que fortalece demais, beleza? Então vamos aqui pra nossa HAL-MG, tá? E galera, antes da gente ir aqui pra esse loadout, queria conversar com vocês rapidão. Tô com a ideia de fazer um campeonato 2v2, semelhante ao que aconteceu nesse final de semana pra comunidade do Warzone 2.0. Pra geral, pode ser pra profissionais, pra streamers, pra produtores de conteúdo e pra você que apenas gosta de jogar. Se você tiver interesse, comenta aqui embaixo. O comentário de vocês é o que vai ser decisivo pra esse campeonato sair, esse projeto, né? Sair da ideia e botar em prática ou não, tá? E caso você queira patrocinar o campeonato, também comenta aqui embaixo, tá? Vou deixar um e-mail fixado, onde você pode mandar lá a sua mensagem, sua marca, alguma forma assim, pra gente conseguir uma boa premiação pra essa galera que vai participar, tá? A ideia é premiar os três primeiros colocados e um bônus pra quem for o player que mais tiver kills no campeonato, tá? Tentar fazer uma premiação bem legal. Todo patrocínio vai ser destinado completamente para as premiações, tá bom? Então, só esse detalhe. Aqui agora é o seguinte, ó. Vamos aqui na Hall. É o seguinte, galera. No cano, o melhor que tem esse Rhinom 21, tá bom? Na boca, essa F-Tac ceifadora. É a melhor que tem do momento. Na lente aqui, onde a gente já começa a melhorar um pouco a questão da puxada de mira, tá? Essa lente aqui puxa a mira mais rápida do que a OPV4, tá certo? E elas têm basicamente o mesmo zoom aí. A diferença vai ser a questão de estética e essa daqui ainda puxa a mira mais rápido do que a outra. O acoplamento precisa ser esse empunhador lateral SA, tá? Te dá diversas qualidades. Tem uma galera que gosta de jogar com essa XRK. Tudo certo, não tem problema. Ela também te ajuda. Mas eu estou preferindo essa daqui que está deixando basicamente 0-0 recuo mesmo, tá bom? Aqui no cabo, um cabozinho aqui é justamente para tentar ter algumas vantagens, né? No caso de puxar a mira mais rápido. A gente tenta contornar o defeito que essa arma tem. Em relação aos ajustes, é o seguinte, ó. No cano, a gente vai fazer esse ajuste aqui, ó. Em relação ao alcance de dano, você bota mais 0.18. Na firmeza de recuo, você sobe completamente para mais 0.5, tá certo? Galera, essa aqui é a arma mais forte do jogo, cara. Mais forte mesmo, tá? Vou mostrar até um comparativo de TTK para vocês que ela consegue superar... Ela se aproxima até mesmo de pistolas para curta distância de tão forte que essa arma é. É uma arma que merece muito a atenção aí para geral dar uma brincada, tá? E aqui, ó, na velocidade de projetos mais 0.67, tá certo? Aqui, 87, perdão. Mais 0.87. E aqui, não é só a avisação de recurso. Você vai colocar para a velocidade apontar a mira, ó. Menos 1.04. Inclusive, logo mais aqui, vai ter algumas gameplays para vocês verem ali a ação, o quanto ela é muito forte, cara. Muito, muito forte mesmo. Nesse acoplamento, como forte dele é a estabilidade, tudo isso, a gente vai valorizar mais ainda, ó. É um dos pontos positivos dessa... Ela é muito forte, questão de controle de recurso, extremamente fácil de jogar. Então, vale a pena a gente frisar isso. Então, a questão da estabilidade de mira parada, a gente vai botar totalmente para a direita, mais 0.4, e de recuo também, totalmente mais 0.8. Tá certo? Aqui na lente é o seguinte, ó. Eu prefiro utilizar dessa maneira longe, mas isso aqui é um aspecto mais pessoal, tá? Na maneira longe, pelo menos até pelo gráfico aqui, você consegue perceber que ela tem mais precisão. Quando tem perto, ela consegue ter um recuo visual um pouco esquisito. Então, quando a gente coloca longe, a precisão fica melhor. É esse o motivo. Já está me acostumando e preferindo jogar com praticamente todas as minhas lentes focadas para longe. Tá certo? E aqui, para apontar a mira mais rápido, a gente bota menos 1.94, mais ou menos. Tá certo? E na parte aqui do cabo, galera, para a gente valorizar mais ainda essa puxada de mira, tentar melhorar, né, contornar esse defeito que essa arma tem, a gente vai vir aqui, ó. Desce no sentido de velocidade para apontar a mira em menos 0.55, tá certo? E velocidade de corrida para disparo, que ela tem um pouco essa lentidão entre você estar correndo e ter que sacar a arma para puxar a mira, tá? Então, a gente vai tentar valorizar isso aqui, ó. Melhorar mais ainda esse manejo sem perder a precisão. Então, menos 0.21, já melhorou bastante o manejo e não prejudicou a precisão da arma. Para vocês terem uma ideia, olha só na prática como essa arma funciona bem, tá? Sempre falo para vocês em diversos vídeos aqui. Valorize o campo de tiro, tá? O campo de tiro é excelente para você experimentar as armas. Então, ó, 75 munições. A questão, olha o recuo dessa arma. É um recuo bem fácil de controlar. Ela sobe e depois vai um pouquinho para a direita. Então, basicamente, ó, um padrão bem simples até que você vai conseguir contornar muito bem. A maioria das outras armas, em relação a RPK, ataque V, elas estão com um padrão assim, que ela vai subindo ou às vezes sobe um pouco e inclina para o lado. Essa aqui não. Ela sobe quase nada, cara. Essa aqui é praticamente nada na arma, tá? Então, o defeito dela, ó, essa puxada de mira é um pouco lenta. Então, é uma arma para você andar bem mais na longa distância média, na curta distância mesmo, por mais que ela seja mais forte do jogo. Eu te recomendo ir para armas secundárias, tá? Que são as pistolas, as SMGs, dependendo do seu estilo de jogo, do que você preferir, tá bom? Tem um detalhe aqui, ó, quanto a sua configuração que você precisa. É assim, algumas coisas mudaram no jogo. Não sei se vocês perceberam, teve uma atualização ontem e o perk de reconhecimento tirou aquele olhos de águia, né? Que é o visão de águia que tinha. Que era bem quebrado. E assim, o reconhecimento, no momento, já não compensa mais você utilizar. Eu estou preferindo jogar entre dois, tá? Se você gostar de Ghost, enfim, para não ficar espantado no mapa, você pode jogar de espectro. Mas eu estou sempre entre os dois aqui, ó. Entre o Vanguard, que tem o acelerando, ele segura bem os explosivos, então é bem mais difícil você morrer para granadas, para as minas, de um modo geral. E também é um alerta vermelho, que isso aqui, para mim, é o principal. O alerta vermelho me ajuda demais, tá? É a melhor informação hoje para você não ser surpreendido para o inimigo, tá bom? Mas eu estou preferindo o comando. E o porquê disso? Oportunista. Vocês sabem que munição sempre está em falta. acaba aqui e ali. Então, ajuda bastante, ó. Abastece munição e ainda adiciona blindagem extra quando você passa por cima. Esse daqui, braço forte, eu acho que é até um ponto negativo. Você tem mais força para jogar granadinha e tal. Não envejo tanto isso como uma vantagem. Agora, mãos rápidas melhora, porque você recarrega os equipamentos e troca de arma mais rápido. Então, valoriza que isso aqui é muito bom. E também tem um alerta vermelho. Então, entre os dois, eu estou preferindo jogar de comando no momento, tá? É um detalhe que eu queria mostrar para vocês, porque é a informação que atualizou ontem. O fim do visão de área, que provavelmente deve sumir, porque é um pé que estava muito quebrado. E um outro acessório para você valorizar muito, cara. Usa granada de fumaça. Esse acessório aqui, esse tático, na verdade, é fundamental. Nesse jogo, nenhuma aqui está valendo tanto quanto ele. Talvez granada de luz para você ruxar, mas a fumaça está sendo muito eficiente, principalmente no final do jogo. Bom, então fica uma gameplay aí para vocês ver ela em ação, que essa arma está extremamente poderosa e merecer demais. Mais um vídeo dela aqui no canal para poder valorizar ela para vocês. É isso, meus queridos. Mais tarde teremos live, mais ou menos 7 horas, 19 horas. Eu aguardo vocês aqui e vamos trocar uma ideia, vamos conversar, vou falar bastante do campeonato para vocês, do projeto. Enfim, quem estiver curioso, tiver interesse, aparece lá, 19 horas, que a gente vai conversar. Um grande abraço e fui. Graçadinha, não quer faitar? Não faitar. Ela está olhando ali, ó. Eu dei bala deles. Não tem inimigo na área. Aqui em cima tem um. Vindo para lá, movimentação. Minha nossa senhora. Derrubei um. Está aqui, ó. Nossa, não deu. Derrubei um. Nossa senhora. Solicitando reconhecimento não, é engraçado. Olha o Mano, que não está perto. Puxando em você, cara. Quem está te puxando? Não, ele é de mim. Ele é de mim. Me arrastou, né? Deu um. Eu peguei um aqui. Você quebrou ele? Pegou dois. Tem mais outro. Tem mais outro. tem mais outro. Pôs os três já. Tem cara a costa, cara a costa, cara a costa, rapaziada. Mesmo lugar, desce. Ameaças na área. Os caras que estão vindo do marro do outro lado. Estão vindo, tinha seis caras para eu ir. Tem mais outro, tem mais outra direita. Tem mais outro lado. Ele é mangar todo. Jogando. Os dois já. Você tem mim e você deixa. Ai, que merda. tem outro. Já achei na janela da casa da frente, ó. Restam dez. Continue trabalhando. Olha. Tem cara aí em cima. Aí já era. delete. Ah, tomei lá. Esse cara já caiu umas 20 vezes pra mim. Meu Deus, deixa eu pros seis aí. GG. Só mirar essa casa aí. Tem mais. GG, porra. Tem um monte de cara vivo aqui, eu sei por isso. Destinado, destinado. É? Que dia do que? Não, não deu pé. Massa, que joga. Olha os nomes, cara. Boa. Obrigado, mano. Dois e um. Não, não saiu. Dois e um, porra. Deve ser que é um aí. Ah, rio. Tá aqui. Não, não saiu. Não, não saiu tudo lá, ó. Vamos lá. Espera, eu tô com a sua cara. Tô igual. Espera que você perdeu. Espera isso. Ele tava aí. Não, não saiu. Eu tomei. GG, GG, mano. GG, já falei que é GG antes. Eu tomei. Obrigado.